Uma tragédia que aconteceu durante a madrugada, as primeiras horas do dia. A notícia de um acidente terrível. Um jovem que morreu depois que o carro dele caiu dentro do rio Jaguaribe, às margens da BR-230, pertinho do viaduto que passa por cima da avenida Tancredo Neves. Segundo a polícia, ele tinha saído de uma festa. A festa de aniversário da GK, que estava acontecendo no Hotel Tambaú. Para quem não sabe, a GK é uma digital influencer paraibana conhecida em todo o país e a festa dela é muito badalada com a presença de muitas celebridades. A suspeita é de que o jovem podia estar sob efeito de bebida alcoólica, que ele estaria também em alta velocidade e que teria perdido o controle do carro, invadiu a pista contrária, capotou e caiu dentro do rio. Os médicos do SAMU, que tentaram fazer o socorro, acreditam que ele tenha morrido afogado. Uma tragédia. Evandi Mello dos Santos Neto tinha 25 anos, tinha também uma filha de apenas 5 anos de idade e era empresário. O carro dele tinha rastreador. E foi o que fez o pai descobrir, através do GPS, onde o filho estava. Porque o carro, o pai tinha observado que o carro tinha ficado parado no mesmo local por 14 minutos. O pai atento, acompanhando a movimentação do filho, preocupado com a chegada dele em casa. E descobriu nessa tragédia. A repórter Pauliana Sorrentino acompanhou toda a história durante essa manhã. E vamos ver o que ela nos conta agora. O acidente aconteceu no quilômetro 15 da BR-230 em João Pessoa. Evandi teria perdido o controle do carro nesta curva. O veículo cruzou a pista oposta e só foi parar dentro do rio Jaguaribe. Uma equipe do Corpo de Bombeiros ainda foi acionada, mas ele já estava em óbito. Do momento em que o carro saiu da pista até parar dentro do rio Jaguaribe, são mais de 200 metros. Isso de acordo com o levantamento realizado pela perícia aqui no local. Também foi constatado que a vítima não teria percebido a ocorrência do acidente, já que na pista não foi encontrada nenhuma marca de frenagem. O veículo vinha sentido João Pessoa Cabedelo, ultrapassou o canteiro. Chegando a vir para esta outra faixa e nós encontramos 50 metros de uma marca que a gente chama de sucagem, que seria um arrastamento no asfalto feito por alguma estrutura metálica. Não foi encontrada nenhuma frenagem. Isso também dá para entender que ele não reagiu com o freio. Isso aí nos dá várias possibilidades. Ele pode ter adormecido, ele pode ter tido um ataque cardíaco. Inclusive até exames de alcoolemia e toxicológico serão solicitados para a gente tentar desvendar o que aconteceu. Evan de Melo era empresário, tinha 25 anos e morava com os pais no bairro do Bessa. Momentos antes de sofrer o acidente, ele havia falado com o pai. O pai inclusive era uma pessoa que sempre pegava ele na festa. Eu inclusive reputava várias vezes que eu não tinha coragem de sair da minha casa para ir buscar um filho numa festa. E ele sempre pegava netinho e ontem, com uma fatalidade, o netinho ficou na festa. Ele falou com ele três e meia da manhã, o pai. E ele disse, não pai, estou bem, estou bem, estou bem. Quatro e trinta, ele tem um rasteador no carro. Quando colocou o rasteador, o rasteador estava parado aqui nessa localização. Ele achava que ele tinha pego pela abrite da polícia, né? Se eu vou lá que o netinho não está falando, quando chegou aqui se dá para uma tragédia dessa, né? O empresário teria passado a madrugada na festa de aniversário da blogueira Jéssica Cayane. A GK, que tem quase sete milhões de seguidores, nas redes sociais. O empresário seguia sozinho no carro. Apenas após a necrópsia será constatada a causa da morte. Segundo o delegado que acompanhou o caso, o jovem teria bebido e dirigido em seguida. Segundo os familiares, disseram que eles tiveram já informação através de amigos que ele teria ingerido bebida alcoólica. É aquela coisa, né? Que a gente fala sempre, a imprensa pede, a polícia. Pessoal, quando beber, não dirige porque bebida e carro não é uma boa combinação. Lamentável, né? A gente está vendo aí a dor de um pai, a dor de uma família, nesse momento, que sente a morte precoce, a morte precoce de um jovem de 25 anos. O amigo da família que deu entrevista aí, a nossa repórter Pauliana Sorrentino, esse aí eu acredito que é o pai. A repórter Pauliana Sorrentino conseguiu conversar com um amigo da família que relatou, né? O cuidado que esse pai tinha com o filho. O quanto que ele zelava por esse filho e que não dormia enquanto o filho não chegasse em casa. Tanto é que o pai dele teria falado com ele durante a madrugada. E pensou, não que tivesse tido uma tragédia aí, mas que ele tivesse sido pego pela blitz da Polícia Rodoviária Federal na volta pra casa. Infelizmente, não foi. Antes fosse, antes ele tivesse sido pego por uma blitz, mas estivesse seguro agora. Não tivesse acontecido essa tragédia. E eu sempre falo aqui no programa que das tragédias a gente precisa tirar as lições. Eu não tô aqui pra condenar esse jovem de forma alguma, até mesmo porque as informações estão sendo apuradas ainda pela polícia. Vão ser feitos ainda no corpo os exames toxicológicos, que vão verificar se ele realmente consumiu ou não bebida alcoólica. O que a gente pode falar aqui é de suspeitas. Existem as suspeitas de que ele tenha consumido a bebida alcoólica porque ele estava nessa festa, porque ele tinha relatado isso. Também a família. Existe a suspeita de que ele estivesse em alta velocidade, mas tudo é suspeita. O trabalho da perícia aí no local é que vai constatar tudo. Existe a suspeita de que ele possa ter cochilado no volante. Afinal de contas, já era madrugada. Ele devia estar cansado. O álcool, se ele ingeriu bebida alcoólica, provoca também uma sonolência. Se ele vinha em alta velocidade, isso dificulta ainda mais o controle do carro. O fato é que é uma tragédia. E da tragédia, a gente precisa tirar lições. Porque quando a gente vê a imagem do pai ali na beira do rio, olhando para o corpo do filho, é uma dor que é compartilhada por todos nós. A gente lamenta muito, a gente se solidariza com a família. E que pena que um jovem de 25 anos perdeu a vida. Eu tenho certeza que ele tinha muito ainda para viver. Quando a gente entra na página dele, na rede social, dá para perceber o quanto que ele era um jovem alegre, que gostava de curtir a vida, de participar de festas, de viagens, de estar com a filha de 5 anos de idade. Uma menina linda, que agora infelizmente perdeu o pai. Olha, nós vamos falar agora ao vivo com a repórter Poliana Sorrentino, que está com outras informações sobre esse caso. Poliana, de onde você fala agora? Oi, Karine. Nossa equipe agora está na gerência executiva de medicina e odontologia legal aqui de João Pessoa, que fica localizada no bairro do Cristo Redentor. Depois que o corpo do empresário foi removido lá do local do acidente, ele foi trazido para cá, onde foi periciado de forma mais minuciosa. E resultados dos exames posteriores é que vão informar, eventualmente, o que realmente causou a morte do empresário. E nós aqui, Karine, já nos informamos de que o corpo já não está mais aqui na Gemol, já foi liberado agora há pouco para que a família pudesse iniciar o trabalho das últimas homenagens ao empresário. Karine, o corpo foi levado daqui, em direção ao cemitério Parque das Acácias, no bairro do José Américo, bem pertinho aqui da Gemol. Daqui a pouco vai estar começando esse momento de velório, e posteriormente, por volta das 5 horas da tarde, deve estar acontecendo o sepultamento. Nós também recebemos a informação, Karine, de que policiais rodoviários federais participaram do trabalho de remoção do veículo de dentro do rio Jaguaribe. Como todo mundo já sabe, o carro do empresário acabou perdendo o controle, saindo da pista, atravessando a pista, na verdade, ficando no sentido oposto, passando pelo canteiro, e só parou depois que caiu dentro do rio Jaguaribe. Então, os agentes da PRF já nos informaram que o carro foi removido lá do local, e como não tinha nada contra o veículo, em relação à regularidade de trânsito, ele foi já disponibilizado para a família do empresário. Karine, nossa equipe vai seguir acompanhando este caso, qualquer outra informação, a gente retorna ao vivo no programa Tambal da Gente. É com você. Obrigada, Pauliana Sorrentino. A gente segue acompanhando este caso de perto. Afinal de contas, é uma tragédia que aconteceu, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa nesta manhã. Ele que estava participando desta festa, a festa da GK, muita gente estava acompanhando esta festa pelas redes sociais, mas era uma festa que estava sendo acompanhada, assim, pela alegria. A GK, ela fechou o Hotel Tambaú para a realização desta festa. Muitas celebridades vieram para participar deste evento. É uma festa de aniversário que, se eu não me engano, ela já faz há três anos. E aí, muitas pessoas famosas participam. Ela convida as pessoas que vão participar desta festa. E o Evandir estava lá. Ele fez postagens na rede social dele horas antes desse trágico acidente acontecer. E aí é possível perceber, inclusive até nas redes sociais, a comoção enorme. Olha aí a página do Evandir nas redes sociais, as últimas postagens dele no feed, que são essas fotos. Mas aqui, onde está a foto dele do perfil, aparecem as últimas postagens dele, que são os stories, onde é possível a gente ver os vídeos que ele gravou dentro da festa da GK. A minha produção ficou tentando acompanhar durante esta manhã essa movimentação que acontecia na rede social. A digital influencer GK ainda não se pronunciou sobre esse fato, mas a gente está monitorando, a gente está acompanhando tudo. Qualquer novidade, nós trazemos aqui no tambaú da gente, tá certo? Agora uma outra notícia.